Salve, salve meus amigos, amigos e amantes dos vídeos Vem agora com um áudio bem melhor do que antes, tá? Tive um programa de conflito, entende? Então, vou mostrar pra vocês, é uma curiosidade, né? Esse daqui é por os anos 80, tá? Isso daqui é a unidade de fonte sintonizadora, tá? Aqui é onde... São os primeiros videocassetes que ligavam numa filmadora à parte Pra você registrar eventos, né? E desse tipo de modelo da Panasonic, teve vários, né? Isso sempre... Isso ficava em casa, pra pessoa poder sintonizar, né? Fazer o ajuste canal, né? Tudo direitinho E a pessoa pendurava numa alfa e colocava a bateria aqui A bateria, que era um vistojo de bateria de 7 amperes, 8 amperes, de 12 volts, né? E aí a pessoa conectava numa filmadora de fio, né? Encaixava aqui Aqui eu tenho a saída pro meu... Pra minha fonte, né? A gente pode observar que essa saída aqui Tem essa conexão RF, tá? Então, você... E além do mais, o videocassete é de quatro cabeças, né? O problema de consertar um negócio desse É que não tem mais peças O cliente tem que estar ciente que Se for conseguir peças pra ele Geralmente ebay, aliexpress, né? Os sites dos gringos E também comprar aparelhos iguais, né? Isso talvez num brechó consiga Ou numa eletrônica esquecida Entende? Você consiga uma peça dessa, né? O problema maior é a oferta de peças Mas vamos ligar Primeiro teste, ligo na série, né? Porque eu não injeto logo 110 no circuito Porque temos capacitores cansados também E ele pode provocar um cúmulo Então você... Acendeu aqui Tá aceso E acendeu aqui Tá pronto pra entrar uma fita Né? Agora você tem que ver A mídia tem que citar esse vídeo Talvez eu vou pegar Umas lá dentro Já volto Bom, continuando aqui Vou pegar Nas minhas coleções Cinta original A cinta não tá tão precária Tá? Desarmando porque tá na terra Então pode tu ligar direto Porque não tá aguentando Bom, ele não está nem reputado Gubilando pra frente E nem para trás Então o que eu vou fazer aqui Vamos abrir Vamos abrir Pra ver o que já tá acontecendo Vamos lá Vamos lá Vamos abrir Vamos lá Vamos abrir Isso, quando eles começam Tem que atender o telefone e já vem Então, povo É isso, né Aqui é mais complexo Pra eu abrir ele Não vai dar pra eu fazer Aqui, né Mas tem que desmontar ele Todo pra chegar Primeiramente parece problema de correia Mas eu não queria dizer A correia, porque geralmente Todas essas correiazinhas Panações são dentadas Quase a maioria Então aqui eu tenho que soltar O painel e abrir Que ele vai abrir nesse sentido Então pra isso acontecer Eu tenho que soltar esse painel também Pra eu poder chegar Mas eu já estou vendo aqui Que isso daqui é Isso é um pouquinho problemático Porque algumas trilhas Já estão sendo feitas por fios Entende? Vou chegar um pouquinho mais próximo Tá vendo? Tá um pouco embaçado Porque a câmera não está pegando foto Mas Está sendo já feito Ela está sendo feita com fios As trilhas O que deve ser Já pelo tempo, né Mesmo que essa placa Leve um banho de resina Pode estar já mostrando problemas, né Tem que ver O problema é que não está tendo Tracionamento na fita É que O que acontece Eu falo pro cliente Se quiser trazer Pode trazer Só comunica comigo O dia que vim trazer Pra eu ficar mais assim Mais tranquilo Porque O meu dia a dia É só amplificadores E vintage Vídeo mesmo Eu dei uma parada Não é dizer que eu vou consertar Ou deixar de consertar Eu conserto Só que me demanda mais tempo E às vezes O orçamento é diferenciado Vou consertar? Claro que eu vou consertar Mas um pouco de paciência Porque Eu repito Essas peças não existem mais Muito delas Precisa até ter uma sucata ao lado Pra aproveitar Certo? O que eu vou Fazer aí Pra vocês com certeza Mas é isso Eu vou dar uma estudada Agora eu vou postar esse vídeo Tô terminando de editar o outro Do Sharp Pra subir também Eu vou pensar Eu vou pensar E ver o tempo Que assim O dia que eu vou retornar Mexer Botar na bancada Pra resolver o problema E a pessoa que vai estar fazendo Saber que Às vezes Pode até dar RMA Porque é um aparelho antigo Antigo que Já tá cansado Bom Tem que atender o telefone aqui Já volto Bom povo Já atendido o telefone É O telefone aqui não para São meus três canais de voz Não quatro Porque tem um e-mail também E o e-mail não abri hoje Tá? Eu peço até desculpa É brabo Essa câmera tá suja Tá esbranquitada Ela quer muito Ela quer fazer HD E Ela tem uma grande Grande possibilidade De É Criar Assim É Criar umidade Porque ela aquece Ela esfria Entende? Aí aquece de novo Pode Ficar esbranquiçada A lente, né? Mas ela É uma bela câmera, tá? Eu tenho ela há quatro anos Porra Funciona muito bem Se tivesse um modelo Melhor Eu compraria Eu fico namorando a Canon As T7 As T8 Né? Pra adquirir Mas o que me implica É que eu vou ter que botar Uma captura HDMI Né? E isso acaba Encarecendo O processo Aqui eu tô fazendo Pela USB 3.0 E vai de boa Certo? Mas vamos Vamos nós aqui Então pra finalizar Eu já o vídeo aqui Montado Né? Vou dar uma pesquisada Né? No No esquema Vê as possíveis causas Né? É Vê a mecânica Tem um tempo Pra desmontar Essa mecânica Né? Pra ver qual é o problema Se é um problema De correia Ou um problema De capstan Já esse capstan Ele já é por passo É por motor de passo Porque é Tanto é A mecânica é toda Fininha, né? Mas não é De um motor Não Já o G21 G49 Que foram aqueles vídeos Já Compactos Da Panasonic Geralmente A mecânica É de um motor Cara É coisa de louco É um motor Pra comandar tudo 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 E fora o motor Do cabeçote Certo? As coisas Da Panasonic Coisa de japonês Tá certo meus amigos Vamos que vamos Essas são as primeiras impressões Do PV6000 Um vídeo Um dual Né? Você leva o equipamento Pra gravar E se deixa em casa Né? Quando você chega Carrega a bateria Tudo automático Pra você usar novamente Certo? A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece a sua visualização Muito obrigado 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 Onde o seu Vintage É a estrela principal É a estrela principal